É, a família toda limpeza, todo chocado, tá certo o que aconteceu com meu irmão? E a família quer justiça e queremos esse policial preso, não é isso? E não vamos ficar assim não, tá certo? É isso que eu quero, e eu peço a todo mundo, certo? Que vamos lutar e vamos botar esse triste, esse policial que tirou meu irmão na cadeia. É isso que eu quero. Vamos orar pela vida de Edivaldo. O caso de Edivaldo, como é que ele tá? O estado de saúde dele? Ele ainda tá em coma, se for de coma ainda, né? Não temos mais notícia, a gente tem que esperar agora. Depois da doação de sangue que a gente vai dar agora, a partir de meio dia, essa é uma carta na frente de casa pra gente doar sangue pra ele. E quem esteve no manifesto, por favor que me procure, quem tá precisando também.